É isso aí pessoal, Constantino de Sales, físico greco-brasileiro, conhecido por sua proposta de generalização da mecânica. Sales nasceu em Atenas, na Grécia, e emigrou aos 4 anos com a sua família. Cresceu em Mendoza, na Argentina, onde completou o ensino fundamental e o ensino médio. Sales também fez graduação e mestrado em Física para o Instituto Balseiro de Bariloche, da Universidade Nacional de Cui. Em 74, concluiu doutorado em Física pela Universidade de Paris-Orsay. Em 75, no ano seguinte, emigrou para o Brasil. Foi professor adjunto da Universidade Brasília entre os anos de 75 e 76. No ano seguinte, em 77, tornou-se professor titular do Centro Brasileiro de Perfisas Físicas, onde trabalha atualmente. Já em 1994, ingressou na Academia Brasileira de Ciências. Seu trabalho principal de 1988 tem como objetivo complementar a estatística de Boltzmann-Gibbs, em limites onde essa não é satisfeita. A proposta de generalização feita por Sales tem sido ativamente estudada em todo o mundo. Agora, presta atenção. Uma vasta bibliografia com mais de 3 mil artigos relacionados diretamente, por mais de 5 mil cientistas de todo o mundo. Está disponível nesse site que está aparecendo aqui embaixo. Está aparecendo aqui embaixo. Ou aqui em cima, ou no canto. Ah, viu, nosso... É, está aparecendo por aqui. Um dos maiores resultados de notariedade da teoria generalizada de Sales surgiu em fevereiro de 2010. Ciências do LHC utilizaram a generalização de Sales através de dados gerados pela... Solenoide Moon Compacto. Mostraram que as medidas de distribuição das partículas observadas em colisões ocorridas em altíssimas energias 2,36 tera elétron-volt São descritas de melhor maneira utilizando a teoria generalizada de Sales. Uma condecoração comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico pela Presidência da República do Brasil em junho de 2004. Agora uma homenagem, assinatura no muro do Instituto Lorentz, Universidade de Leiden, Holanda, 1987. Agora prêmios. Orientador de doutorado que recebeu o prêmio Melhor Tese Física, Teórica e Experimental, Sociedade Brasileira de Física, 1999. Agora um título honorífico, cidadão honorário pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 1988. Algumas pesquisas na qual ele está trabalhando ou já trabalhou. Dando lições de paz e fenômenos críticos. Mecânica, estática e termodinâmica de bols medidos e não extensivos.